Olá queridos, tudo bom com vocês? E olha que maravilha e sobremesa com gelatina que vou fazer hoje para vocês Tudo de bom e é super refrescante Mas antes, você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e vamos ao preparo Olha, então para começar a primeira parte dessa receita, eu tenho aqui água fervente E vou acrescentar gelatina, tá? Eu estou usando sabor framboesa, os sabores é você que vai escolher, tá bom? Agora vou mexer bem Olha, misturei bem, agora vou colocar nessa forma Ela tem 20 de diâmetro Eu untei com óleo, tá? Você passa óleo em toda ela, não fica cheio, tá? Agora vou colocar aqui a gelatina Agora vou levar à geladeira até firmar Depois continuarei a próxima etapa Olha, então a segunda etapa da nossa sobremesa Eu vou colocar gelatina Estou usando sabor abacaxi Mas como eu disse, fica ao seu critério escolha Água fervente Vou bater por um minuto Pronto Agora vou acrescentar aqui o creme de leite Agora vou bater por 5 minutos Olha, terminei de bater Peguei a gelatina A primeira parte, tá vendo? Na minha geladeira, em 3 horas, firmou, tá? Ela tem que ficar bem firme, olha Bem firme mesmo, tá bom? Agora vou colocar a outra camada Olha que maravilha Agora a mesma coisa Vou voltar à geladeira e deixar até firmar Depois eu falo pra vocês o tempo que levou Sobremesa pronta Em 3 horas, já firmou, tá? Agora o que eu vou fazer? Aqui eu já passei, ó, uma espátula Mas se você não tiver, pode ser uma faquinha mesmo Com a pontinha dela E aqui também é a mesma coisa, olha Vou passar, ó Ó Passa bem rente, ó Olha Tá vendo? Pronto Olha, então já passei, né? Em toda a volta Agora o que eu vou fazer? Aqui na lateral Eu só vou até o final, ó Eu dou uma puxadinha, tá vendo? Pra ficar mais fácil na hora de desenformar, tá bom? Não tem segredo É muito simples de fazer Agora aquela hora crucial, né? Quando a gente vai desenformar, né? Vamos lá Força na peruca Vou fazer assim que é mais prático, ó Saiu Olha Olha Que lindeza Olha isso Agora a melhor hora A de provar Agora chegou a melhor hora A de provar Essa delícia Vou colocar aqui Olha que belezura Olha Que lindeza Está de perto pra vocês Olha Hum Vou provar Essa delícia aqui O abacaxi Com a framboesa Ficou muito gostosa Essa combinação E eu vou ficando por aqui Com essa gostosura Deixe seu like Que ajuda bastante Compartilhe com família E amigos Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau